Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos dar continuidade a nossa revista da Escola Dominical. Hoje estaremos estudando a lição 8, que vai ser aplicada no dia 25 de fevereiro de 2024. A revista dos adultos, o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Essa é a lição que nós estamos estudando e a revista que nós estamos estudando e ela já estamos na lição 8. O título A Disciplina na Igreja. Texto áureo, verdade prática, a leitura diária, aquelas perguntas e respostas no final, e mais algum outro conteúdo, você encontra na descrição do vídeo. A Disciplina na Igreja. Texto áureo. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido. Hebreus capítulo 12, versículo 5. Verdade prática, a disciplina cristã é uma doutrina bíblica necessária, pois permite ao crente refletir o caráter de Cristo. A leitura diária, vamos falar apenas o dia e o título, não vamos ler as referências aqui não, mas está na descrição do vídeo. Segunda, o Senhor nosso Deus é santo. Terça, o povo de Deus deve ser santo. Quarta, Deus deve ser honrado na vida. Quinta, o poder contagioso do pecado. Sexta, levando as cargas uns dos outros. Sábado, Deus corrige a quem ama. Leitura bíblica em classe. Hebreus capítulo 12, versículos 5 a 13, o texto bíblico diz assim, Já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao pai dos espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Agora vamos para os objetivos da lição. Número 1, mostrar a necessidade de disciplina na igreja. Número 2, destacar que a disciplina tem como propósito preservar a honra cristã e repelir a prática do pecado. Número 3, apresentar as diferentes formas de disciplina elencadas na Bíblia. Motivação. A disciplina sempre existiu entre o povo de Deus. Desde os tempos em que os hebreus saíram da escravidão do Egito até os dias atuais, a disciplina tem sido o método instituído pelo Senhor como forma de preservar a santidade e a comunhão com o seu povo. Esse processo pode ser compreendido pela forma como Deus usou a lei, os profetas e, por fim, seu próprio filho, anunciando a mensagem do reino. Aplicação. A prática da disciplina, embora pareça indigesta para alguns crentes, não deve ser entendida como uma punição que tenha pretensão de humilhar o pecador. Antes, a disciplina é a prova mais clara de que o Senhor repreende e corrige a todos que ele ama. Nesse sentido, o crente deve aceitar a disciplina como indispensável para melhorar seu comportamento e testemunho cristãos. Palavra-chave da lição. Disciplina. Introdução. Comentário e introdução. Nesta lição, estudaremos sobre a prática da disciplina na igreja. Embora seja muito necessária, a disciplina como prática da igreja cristã vem sendo esquecida e negligenciada por muitos. Ora, uma igreja que não corrige seus membros perdeu a sua identidade, não passando de um mero grupo social. O resultado disso são igrejas fracas, anêmicas e sem testemunho cristão. Por isso, o nosso assunto da disciplina cristã como um processo formativo de caráter cristão é nas modalidades corretiva e formativa. Vai trabalhar com a correção e também com a formação do cristão. E tem uma necessidade da disciplina bíblica. 1.1. Deus é santo. A santidade é um dos atributos de Deus e por isso é uma das causas que justificam a necessidade da disciplina na igreja. Eu sou santo. Levíticos capítulo 11, versículo 45. Deus é santo e como tal deve ser reconhecido. Jesus mostrou na oração do Pai Nosso a necessidade de reconhecermos a santidade de Deus. Santificado seja o teu nome. Mateus capítulo 6, versículo 9. Quando Deus se faz presente, a nossa pecaminosidade se evidencia. Claro, quanto mais próximo a gente chega da luz, mais a gente vê a nossa condição. E vendo isso, Simão prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Lucas capítulo 5, versículo 8. Assim, quando o comportamento pecaminoso na vida do crente não é corrigido, a santidade de Deus deixa de ser reconhecida. A igreja é santa. Deus é santo e a igreja também deve ser. Sede santos porque eu sou santo. 1 Pedro 1, capítulo 1, versículo 16. Ao formar seu povo, tanto na Antiga como na Nova Aliança, o desejo do Senhor é que ele fosse um povo separado. Na verdade, a palavra grega hagios, traduzida como santo, possui o sentido de separado ou consagrado. Já consideramos aqui que hagios é santo em grego e kadosh é santo em hebraico. Kadosh e hagios. Número 3. Quando a igreja não disciplina. Se a igreja, como corpo de Cristo, deve ser santa, da mesma forma o cristão, como membro desse corpo, o deve ser também. A santidade faz da identidade do cristão. A santidade faz parte da identidade do cristão. Logo, a falta de disciplina acaba embotando essa identidade. Surge, então, a imagem do crente mundano ou carnal. Na verdade, esses adjetivos revelam, de fato, um crente indisciplinado. Alguém que não tratou ou não foi tratado aquilo que acabou se tornando um hábito pecaminoso. Aquilo que não tratou ou não foi tratado, aquilo que acabou se tornando um hábito pecaminoso. Nesse sentido, a falta de disciplina acaba destruindo o limite entre o sagrado e o profano. Portanto, uma igreja que não disciplina seus membros torna-se mundana. Apocalipse capítulo 3, versículo 19. Aqui está falando de santificação também, né? E existem alguns instrumentos para a santificação. Número 1, a palavra de Deus. Jesus disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Pela palavra de Deus e pela oração sois santificados. Quer dizer, a oração e a palavra de Deus são dois instrumentos para a santificação. O sangue de Jesus que nos limpa de todo o pecado e a ação do Espírito Santo na nossa vida. Então, aqui poderíamos dizer aqui, apresentar quatro instrumentos para a santificação. A oração, a palavra, o sangue de Jesus e o Espírito Santo. A oração, a palavra de Deus, o sangue de Jesus e o Espírito Santo. Quatro instrumentos para a nossa santificação. Que nós possamos lembrar e lançar mão desses quatro instrumentos. A palavra de Deus que nos ensina como andar no caminho do Senhor. A oração que nos aproxima de Deus, o sangue de Jesus que nos limpa de todo o pecado. E a presença do Espírito Santo nos conduzindo no caminho do Senhor. Então, é interessante esses quatro instrumentos. A palavra de Deus, a oração, o Espírito Santo e o sangue de Jesus. Sinopse 1, santidade é um dos atributos de Deus e por isso é uma das causas que justificam a necessidade da disciplina na igreja. Número 2, o propósito da disciplina bíblica. 2.1, manter a honra de Cristo. Quando o pecado não é tratado na vida do crente, Cristo é desonrado. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Romanos capítulo 2, versículo 24. Se não corrigido, o comportamento pecaminoso compromete o testemunho cristão. Pode trazer até escândalos. O escândalo é perigoso porque, primeiro, ele enfraquece a fé dos irmãos. Ele traz uma situação difícil para dentro da igreja. E ele também serve de tropeço para a vida das pessoas. Enfraquece a fé, serve de tropeço e endurece o coração também. Às vezes uma pessoa, ah, não, eu não me converto, não vou para a igreja por causa do fulano de tal, por causa do mau testemunho. Aí fica justificando nos outros porque ele não vai para a igreja, para a presença de Deus. Então, o testemunho é importante. O escândalo, ele abala a fé dos irmãos, abala a igreja, abala a fé dos irmãos, endurece o coração das pessoas que estão ouvindo o evangelho. Então, o escândalo traz muito prejuízo para a obra de Deus. Precisamos ser vigilantes com o nosso testemunho. Paulo disse que nós somos a carta lida por todos. Se em algum momento a gente falhou, que a gente procure corrigir e fazer os ajustes necessários com muita humildade. Amém? Por amor aos irmãos e por amor àquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus. No caso da igreja de Corinto, onde um dos seus membros adotou um comportamento flagrantemente pecaminoso, sem contudo ter uma resposta enérgica da igreja, condenando essa prática, levou o apóstolo Paulo a censurá-la. Essa aqui é a situação daquele homem que começou a dormir com a sua madrasta, com a mulher do seu pai. E a igreja ficou passiva diante disso, não tomou atitudes e Paulo repreendeu a igreja de Corinto. Não é possível alguém adotar um comportamento pecaminoso sem que com isso incorra em julgamento divino. Número 2. Frear o comportamento pecaminoso. Outro propósito da disciplina cristã está no fato de que ela põe um freio no comportamento pecaminoso. Isso porque o pecado é algo extraordinariamente contagioso, que tem poder de se alastrar com grande facilidade. Não sabeis que um pouco de fermento faz elebedar toda a massa? 1 Coríntios 5, capítulo 5, versículo 6. Aqui o fermento é colocado como um pecado que influencia. Assim como o fermento influencia a massa, o bolo cresce por causa do fermento, o pão, assim também o pecado pode influenciar. Paulo diz, Jesus disse aos discípulos assim, acautelaivos do fermento dos fariseus. Aí os discípulos pensaram, porque a gente não trouxe pão. Aí depois eles entenderam que era a doutrina. O fermento dos fariseus é a doutrina. A doutrina dos fariseus. Mas o fermento, então o fermento foi visto como doutrina. O fermento foi visto como o pecado. Mas o fermento também pode ser visto como o reino de Deus. Porque é só a gente colocar a conotação positiva. Assim como o fermento influencia a massa, agora não, não no sentido do pecado, mas assim como o fermento influencia a massa, interfere na natureza dela, faz aquele bolo, aquele pão crescer, ficar bonito, cheiroso. Assim também a igreja tem capacidade de influenciar as pessoas. Essa influência é muito aplicada no sentido do sal da terra, quando Jesus disse, vós sois o sal da terra. Mas o fermento pode ser colocado na conotação positiva e relacionada ao reino de Deus. Porque também nós estamos aqui como um fermento, como o fermento de Deus, para poder influenciar o mundo, para que o mundo seja transformado, para que a natureza do mundo seja transformada. Assim como aquela massa é transformada pela ação do fermento. Assim também nós podemos transformar o mundo, influenciar o mundo com o fermento da palavra de Deus, com o fermento do reino dos céus. Jesus usou essa parábola. Ele falou que o reino de Deus é como uma mulher que pega as três medidas e coloca o fermento ali, as medidas de farinha e coloca o fermento. Assim é o reino de Deus. Então o fermento pode ser aplicado como uma conotação positiva ou como uma conotação negativa. A grande lição aqui é que o fermento influencia. Número dois, frear o comportamento pecaminoso. Outro propósito, é esse que nós lemos aqui, que está falando sobre o fermento. Número três, não tolerar a prática do pecado. Em 1 Coríntios capítulo 5, o apóstolo Paulo censura os coríntios porque não estavam adotando medida alguma contra a prática do pecado por parte de um de seus membros. É o que nós falamos, o homem que estava dormindo com a sua madrasta, com a mulher do seu pai. A consequência disso é que esse pecado acabaria enfraquecendo a igreja, pois uma igreja que não pratica a disciplina bíblica fatalmente fracassará. Vamos ler de novo aqui. Nesse sentido, não se pode tolerar a prática do pecado ou o comportamento pecaminoso na igreja nem fora dela. Aqui Apocalipse capítulo 2, versículo 20, escrevendo ao anjo da igreja, Jesus disse Então aqui é tolerar o pecado dentro da igreja. Deve haver correção, deve haver uma repreensão. Jesus disse, se um irmão pecar contra ti, você vai e conversa com ele. Se ele não aceitar, você chama duas ou três testemunhas. Se ele rejeitar, você leva para a igreja e apresenta à igreja a situação. Se ainda assim ele rejeitar, você o trata como gentil. Então quer dizer, eu entendo que o pastorado ali, o pastor, a liderança vai chamar essa pessoa, vai exortar, vai aplicar uma advertência, vai chamar a atenção, vai explicar, vai doutrinar dentro da Bíblia a situação. E se ainda houver resistência, chama mais um ou dois irmãos ali, irmã, se for uma mulher, que tenha uma irmã junto, sempre, se for do sexo oposto, se for do sexo oposto, o pastor, se for uma mulher, o pastor nunca deve estar sozinho com ela, numa situação dessa. Tem que ter uma irmã junto, para testemunhar ali, tudo que for conversado. E assim a gente vai continuar a ver aqui quais são os tipos de disciplina que pode acontecer. Mas essa questão de Jesus ter falado isso, é interessante. Se pecou contra ti, você vai e conversa, ele rejeitou. Você leva duas ou três testemunhas, ele também não aceitou. Aí apresenta diante da igreja, ele também rejeita a repreensão da igreja. Aí trata ele como gentil, né? Seria a disciplina cirúrgica, né, que nós vamos ver aqui. Correção. Vamos falar sobre esse termo, correção. Esta palavra é usada para regenerar, emendar, restaurar, disciplinar. A correção é uma função e uma responsabilidade do pai para com seus filhos e de Deus para com seu povo. Tantos termos em hebraico como em grego sugerem um significado duplo. Instruir, guiar, argumentar e também punir, castigar, reprovar. É claro que isso depende do contexto. A palavra correção, ela poderá ser aplicada como instrução, como argumentação e também como punição, como castigo. Isso depende do contexto, né? Que é no contexto que a palavra tiver e você vai identificar qual é o sentido dela. A correção é visível em todo o processo de criação dos filhos, como sugere o termo grego mais comum. Paideu, 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 educar um filho, envolvendo tanto a orientação positiva como a disciplina negativa no caso de má conduta. Esse paideu aqui é educar um filho, né? É de onde vem o pai da gogó, de onde vem o pedagogo, aquele pedagogo que ensinava a criança até atingir a idade adulta. E depois que atingir a idade adulta, ele ia procurar outra criança, né? E aí nós já explicamos aqui que a lei é servil como aio. O aio é o pedagogo, é o pai da gogó, né? É o pedagogo. Assim como aquele pedagogo cuidava daquela criança até atingir a idade adulta, aquele aio, pedagogo ou aio, né? Assim, a lei nos levou até Cristo. Quando chegou Cristo, não precisou mais da lei, porque agora Jesus é como se fosse a maioridade. Nós alcançamos a maioridade. A lei falava, olha, o Messias vem, os sacrifícios eram feitos. Quando Jesus veio, a lei já tinha se cumprido, porque Jesus já veio. O sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi um sacrifício perfeito e eficaz que vale para sempre. Não precisou mais de sacrifício. Para o perdão dos pecados. Então, a lei, essa lei cerimonial, essa lei religiosa, ela caducou. Amém? E tem a lei civil também, mas aí a lei civil é para o povo de Israel. Então, aqui, essa lei cerimonial, ela caducou. Essa lei dos ritos, ela caducou. Essa lei que não vale mais para nós hoje. Agora, as outras partes da lei, como a lei civil, aí ela é para o povo de Israel. Então, é nesse sentido, então, que era esse pedagogo aqui. Ele educava o filho, né? Por isso que tem essa palavra, pai deu, educar um filho. Envolvendo tanto a orientação positiva, como você vai educar o filho, como a disciplina negativa, no caso de uma má conduta, aquela repreensão que você dá. A expressão que mostra que a palavra de Deus é útil para a correção, segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16, ressalta o seu valor na melhoria de vida e do caráter do crente. O termo grego aqui significa restauração a um estado de retidão. Sinopse 2 O propósito da disciplina cristã está no fato de que ela mantém a honra de Cristo na conduta do crente e põe um freio no comportamento pecaminoso. A disciplina cumpre o importante papel de restaurar o ferido, conforme a instrução do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Número 3 As formas de disciplina bíblica Aqui que eu já vou destacar É a correção, é a restauração e a exclusão. Vamos ver as três formas aqui. Primeiro, a disciplina como modo de correção. As escrituras mostram a necessidade de sermos corrigidos. A correção contribui para o crescimento e formação do caráter cristão. Por que filho há a quem o pai não corrija? Hebreus capítulo 12, versículo 7 Todos os crentes, de alguma forma, tiveram a necessidade de ser corrigidos em algum momento. Se alguém não é corrigido quando erra, então, segundo a Bíblia, trata-se de um bastardo e não de um filho. Hebreus capítulo 12, versículo 8 Pedro, por exemplo, teve que ser corrigido por Paulo quando adotou uma atitude visivelmente errada em relação aos gentios. Quando o crente comete alguma falta e não é corrigido, a tendência é que isso acabe se tornando um comportamento. O comportamento errado é reforçado. Dessa forma, o alvo da disciplina é levar aquele que pecou ou vive na prática do pecado à restauração e reconciliação. Galatas capítulo 6, versículo 1 Número 2 A disciplina como forma de restauração A palavra grega katartizo traduzida aqui como encaminhar e o tal significa, na verdade, restaurar. É usada em Mateus capítulo 4, versículo 21 para se referir aos reparos, aos remendos das redes de pescas. O sentido, portanto, é fazer com que a pessoa atingida pelo pecado seja restaurada ao seu anterior estado de bem-estar com Deus, da mesma forma que uma rede de pesca volta à sua utilidade após ser consertada. Nesse aspecto, dizemos que a disciplina cumpre o importante papel de restaurar o ferido, conforme a instrução do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, para que restaurasse o faltoso à comunhão. Segundo a Coríntios capítulo 2, versículo 5 a 8 A disciplina como modo de exclusão Então nós temos aqui como correção, vai corrigir temos como restauração e temos como a exclusão. Eu entendo particularmente aquele caso que nós falamos, né? Aquela pessoa que ela pecou contra você, você foi lá, conversou com ela, ela não aceitou. Jesus falou sobre isso. Aí você leva duas ou três testemunhas, ela rejeitou, aí apresentou para a igreja, nesse caso a igreja local, né? Conforme nós aqui já consideramos nas aulas passadas, aí essa pessoa também não aceita a repreensão da igreja. Então ela é considerada como gentil, ou seja, ela é excluída. É nesse caso aqui. Às vezes, eu entendo assim, que a exclusão vai ser a última medida a ser tomada. Aquela assim, ó, não tem mais jeito. Ele não quer, ele não quer mesmo se consertar, não quer fazer os ajustes, não quer pedir perdão. Aí a igreja acaba tomando essa atitude, né? Mas eu entendo que se quer, depois de todas as tentativas de restaurar, de corrigir, de restaurar, demonstrando tudo feito com amor, né, irmãos? Tudo feito com amor, com misericórdia. Mas a pessoa realmente, ela não quis, aí acaba sendo excluída. Número 3, a disciplina como modo de exclusão. Esse tipo de disciplina é também conhecido como cirúrgica. Isso porque o membro é cortado do corpo de Cristo. Tirai, pois, dentre vós a esse nico, o primeiro a Coríntios 5,13. Nesse caso, há um desligamento e não apenas um afastamento da comunhão. Em verdade, vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Mateus, capítulo 18, versículo 18. Assim, o indivíduo perde a condição de membro por desligamento, já que o Senhor disse que ele passa a ser considerado gentil ou publicano. Mateus, capítulo 18, versículo 17. É a situação que eu falei. Esse desligamento corta o vínculo da comunhão entre o membro e a igreja. Não há, portanto, mais vínculo entre o crente, excluído por esse processo disciplinar e a igreja da qual fazia parte. Um processo disciplinar feito depois de todas as tentativas de salvação, vamos assim dizer. E, às vezes, pode ser que seja até necessário. Por quê? Por quê, irmãos? Por quê? Porque essa pessoa que está lá dentro, ela pode começar a disseminar fofocas, começa a disseminar falsos ensinos, começa a disseminar coisas que vão corroendo a estabilidade da igreja. E, infelizmente, irmãos, quando acontece isso, sempre tem alguém que escuta. Camarada chega, uma igreja de 100 membros, camarada chega ali soltando coisas erradas, pelo menos um ou dois ou três ele leva com ele. Não foi isso que Paulo disse? Emineu e Fileto chegaram falando que a ressurreição já existia. quer dizer, uma heresia que aconteceu dentro da igreja. Então, essa foi uma apologética interna. Paulo defesa a defesa dentro da igreja. E ele disse assim, Emineu e Fileto estão falando que a ressurreição já aconteceu pervertendo a fé de alguns. Quer dizer, conseguiu influenciar alguns. Então, às vezes, para o cuidado da igreja é realmente necessário. Se a pessoa não quer, porque não quer, porque não quer, é necessário que haja essa disciplina cirúrgica. Porque vai lá e acaba influenciando alguém. Então, essa tolerância pode trazer um prejuízo para a igreja. Sinopse 3. A disciplina faz com que a pessoa atingida pelo pecado seja restaurada ao seu anterior estado de bem-estar com Deus. Deus disciplina seus filhos. Hebreus capítulo 12, versículos 4 a 15. A correção de Deus é dirigida à produção de justiça e paz. Hebreus capítulo 12, versículos 10 e 11. O autor aos hebreus o autor aos hebreus ele é desconhecido. Na verdade, é o escritor, né? Nós já consideramos aqui. O autor da Bíblia é o Espírito Santo. Agora, o escritor foram as pessoas que ele usou para escrever. Então, o escritor de hebreus, o autor, se quiser assim entender, o autor, o escritor, mas o escritor aos hebreus, ele é desconhecido. Nós não sabemos quem escreveu a epístola aos hebreus. Muitos dizem que foi Paulo, mas não há nada que prove que tenha sido o apóstolo Paulo. Até mesmo porque eu fico pensando, isso é um pensamento meu, Paulo foi enviado aos gentios, ele não foi enviado aos hebreus. Os hebreus são os judeus. O que é que Paulo ia escrever para os hebreus se ele foi enviado para os gentios? Poderia ter sido? Poderia, mas eu particularmente não acredito que seja e não há provas que seja Paulo quem escreveu hebreus. Vamos voltar aqui. A correção de Deus é dirigida à produção de justiça e paz. O autor, o escritor aos hebreus, revela o fim para o qual se destina a disciplina ou a correção de Deus. Não importa o quanto possam ser desagradáveis as experiências difíceis das nossas vidas ou dolorosos os nossos sofrimentos, nós podemos obter consolo do fato de que mais tarde tais experiências produzirão um fruto pacífico de justiça. O resultado, entretanto, não é automático. A palavra traduzida como exercitados no versículo 14 é geguiminasmenóis, geguiminasmenóis. Eu vou falar de novo. Geguiminasmenóis. Aí você pega aqui, geguiminasmenóis. Lembra de ginástica, né? Giminástica. Tem alguma coisa relacionada aqui que deriva do atletismo, do exercício físico, onde ela significa um exercício contínuo. O atleta diz sem esforço não há resultados, querendo dizer que somente rompendo o tecido muscular e reconstruindo tecidos mais fortes é que ele pode atingir seu objetivo. Porque é isso que acontece quando você faz atividade física, você faz um esforço físico, você sente até a dor muscular, aquela situação ali é o músculo se preparando para um novo esforço igual ou superior àquele que virá. Então, aqui nesse sentido, quando o músculo está dolorido, ele está se reconstituindo, ele está se fortalecendo para ele poder suportar esse esforço ou um outro até maior. É por isso que na atividade física você vai sempre aumentando o peso para você ir desenvolvendo a musculatura e assim você vai construindo essa musculatura. E é exatamente nesse sentido que nós vamos ver aqui a correção de Deus. A correção de Deus impõe a correção que Deus impõe nos dá oportunidades cada vez mais novas para nos exercitarmos espiritualmente e dessa forma nos aproximarmos mais do objetivo de Deus para nós de vidas verdadeiramente justas e de paz interior, ou seja, um desenvolvimento espiritual nesse sentido aqui. Conclusão, nesta lição vimos o valor da disciplina cristã sob diferentes aspectos. A disciplina se mostra necessária quando sabemos que Deus é santo e exige que seu povo seja santo. Por outro lado, a disciplina também cumpre os propósitos de Deus quando ela conduz o cristão a se conformar com o caráter de Cristo. Uma igreja indisciplinada, portanto, perdeu o bom cheiro de Cristo, o bom perfume de Cristo. Segunda Coríntios capítulo 2 versículo 14. Revisando o conteúdo são as cinco perguntinhas com resposta que estarão na descrição do vídeo. Número 1. Qual é uma das causas que justificam a necessidade da disciplina na igreja? Santidade é um dos atributos de Deus e, por isso, é uma das causas que justificam a necessidade da disciplina na igreja. Número 2. O que acontece quando o pecado não é tratado na vida do crente? Quando o pecado não é tratado na vida do crente, Cristo é desonrado. Número 3. Por que o apóstolo Paulo censura os crentes em 1 Coríntios capítulo 5? Um dos seus membros adotou um comportamento flagrantemente pecaminoso, sem, contudo, ter a resposta energética da igreja. A condenação dessa prática levou o apóstolo Paulo a censurá-la. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 2. Nós falamos havia um homem que estava se deitando com a madrasta, com a sua madrasta, com a mulher de seu pai. Paulo repreendeu a igreja de Corinto. Número 4. Cite três formas de disciplina bíblica de acordo com a lição. As formas de disciplina são a disciplina como modo de correção, a disciplina como forma de restauração e a disciplina como modo de exclusão. Com o que a correção contribui? A correção contribui para o crescimento e formação do caráter cristão. Vocabulário, uma palavrinha nova aqui, incorrer. incorrer significa ficar sujeito, incidir, ficar comprometido, envolvido em alguma coisa. Assim, meus irmãos, nós terminamos a aula de hoje. Dá uma olhadinha na descrição porque tem anotações interessantes ali. Sempre terá anotação na descrição do vídeo. Compartilha essa aula com irmãos e amigos. Desejo que Deus te abençoe ricamente em nome do Senhor Jesus Cristo.